A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 Bem, quem nos viu? Portão aberto! Vamos lá. 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 Pronto? Vamos lá. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Então, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!